Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês sou eu, Paulo e estamos aqui com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, eu tô muito empolgado com uma nova série do canal. Sério, vai ser muito top, vai ser muito top. Eu tô com dois, três convidados, eu vou chamar mais gente, até cinco pessoas. Ainda vai fazer uma série machínima, onde a gente vai colocar vários mods. Vai ter o mod do Flash, na verdade vai ter o mod do Flash, que vai ser o principal da série. E vai ser a série machínima, a atuação. Eu queria saber como que vocês acham, eu quero ideias de comentário. Bom, quarta-feira vai sair o vídeo, eu espero que vocês curtam. Eu tô fazendo esse vídeo na correria, são oito e meia da noite e amanhã eu tenho aula cedo. Então, eu decidi não fazer o episódio e já avisar pra vocês e planejar melhor o episódio, galera. Amanhã eu vou ter o dia todo na aula, em vez de estudar, planejar o episódio pra vocês. E é o seguinte, galera, se liga como é que é esse Flash, mano. Ainda tem essa câmera lenta aqui, ó, se liga. Tá, tá, a gente vai poder combater todo mundo, mano. Vai ser muito top, galera. Mas é o seguinte, eu vou precisar do apoio de vocês, obviamente, com like. Quem que vocês querem que eu convide pra essa série? Quem? Fala. Já tem duas pessoas, uma que já tá certa e a outra que eu tô de chamar ainda. A gente vai procurar um mapa de cidade, a gente vai procurar algumas coisas bem na hora pra ficar muito top a série. Então, a única coisa que eu peço é o apoio de vocês com like. E se vocês derem muito like, mais rápido vai sair a série. Vai ter vários mods e, assim, quem não sabe o que fica mais cinema, é atuação, galera. Mas é isso, eu espero que vocês curtam. É só isso que eu tenho pra dizer. E o canal de todo mundo que vai participar vai estar na descrição, beleza? Então, abraço a todos. Falou e fui!